O Sastros do Arrocha Nunca mais tranquei a porta desde que saiu Nunca mais fechei meus olhos pra dormir Tudo ficou triste sem você nesse vazio Eu choro Eu choro Eu choro A noite chega e traz a luz de seu olhar na lua Alcanço as estrelas Volto a ser menino Se for preciso eu te espero mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona, dona, meu destino Assim vou vivendo, levando na raça Sigo meu instinto Olhos rasos d'água com sede de amor E o coração faminto Na mesma janela que te vi partir E que fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde estarei te esperando Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu Nunca mais fechei meus olhos pra dormir A lozão especial ao nosso empresário Vereador Cleomar Pereira A noite chega e traz a luz de seu olhar na lua Alcanço as estrelas Volto a ser menino Se for preciso eu te espero mais quinhentos anos Por toda a minha vida Por toda a minha vida Você é meu destino Dona, dona, meu destino Assim vou vivendo, levando na raça Sigo meu instinto Olhos rasos d'água com sede de amor E o coração faminto Na mesma janela que te vi partir E que fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde estarei te esperando Assim vou vivendo, levando na raça Sigo meu instinto Olhos rasos d'água com sede de amor E o coração faminto Na mesma janela que te vi partir E que fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde estarei te esperando